O Tomás, mais ou menos nesse sentido aí, nesse assunto, ontem o ministro Paulo Guedes falou sobre reduzir os impostos para as empresas, mais ou menos na linha contrária do Joe Biden, falando que iria aumentar, o Paulo Guedes falou que aqui no Brasil, por mais que os Estados Unidos estejam aumentando os seus impostos, aqui no Brasil ele tem a intenção de reduzir os impostos para as empresas e aí fazer um acerto ali com a tributação de dividendos, inclusive para tentar dar uma regulada nessa situação. Você acha que se essas propostas acontecerem, pode acontecer de ser mais positivo para as empresas, aqui para o mercado? Como que as empresas e o mercado reagiriam com essa questão aí de reduzir impostos? Quais os benefícios que poderiam ser impactados aí para a gente? Olha, qualquer redução de imposto, você tem uma melhora da margem, você eleva a lucratividade, você aumenta a atração para o mercado em geral, o mercado de capitais, então é positivo uma redução de impostos, mas você tem outra contrapartida que é a tributação por dividendos, mas em geral, isso vai muito de cada setor, um setor pode ser impactado mais com o outro, mas no geral, na média, para os brasileiros, tem uma carga tributária bem grande, uma redução da tributação das empresas é excelente, excelente, então, sou, no final das contas, ao pesar dos pesos aí na balança, a resultante é muito positiva, é uma redução de cada carga tributária, sem dúvida nenhuma, as empresas tenderiam a ter uma margem maior, contratar mais, chegar a mais empregos e volta aquele ciclo virtuoso de uma economia. Obrigado.